Porque a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, está com vagas em 57 cursos para mestrado e doutorado. As oportunidades são distribuídas em cinco campos, inclusive tem vagas aqui para Três Lagoas. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com mais de mil vagas abertas para mestrado e doutorado. São 920 vagas para 39 cursos de mestrado e 370 vagas para 18 cursos de doutorado, distribuídas nos campos de Três Lagoas, Campo Grande, Corumbá, Chapadão do Sul e aqui da UANA. Para o campus de Três Lagoas, as oportunidades são para mestrado em geografia, letras, educação e enfermagem. Para doutorado, o campus oferta vagas em geografia e em letras. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 20 de janeiro. As aulas terão início no primeiro semestre de 2022.